Maracadu Maracadu Já está batendo um cabum para que eu balas Paranço dos giros Formar um batuque pro povo dançar Maracato, do lado de lá Maracato, do lado de lá Ô coisa boa da molesta, quem tá dentro não sai Enfrenta o pau de arara, estrada pro mar de mil léguas Menina nova pra entrar, despista, into é o pai Quando se aprega, não dá trégua, o lombo enverga, riégua Nego perde o rumo de casa, quando fica bebum Pisa no pé de todo mundo, não consegue remar Se cachaça fosse água, o sertão não tava em jejum Eu te aconselho a largar a garrafa e se animar a amar Segure na cintura desse amor, deixa a pintura nordestina te abraçar com calor Essa é a mistura, formosura, criatura em labor Não tem pescura, minha doçura, que traz novo sabor Só não fale mal da minha terra, porque aí não deixo Me chamam de rapadura, sou doce, mas quebra o queixo Trabalho com costura, me mexo, faço sem desleixo Estrutura, encorte e costura, fecho todo esse eixo Vê se segura as calças, porque o bato que é sim Bate o mais forte, o pilão de chiquibixi Não tem fim, me produz o meu cuscuz Na boca de pacajus, mistura o garapo e machuz Leite que é com os pachos de luz A beira matri, minhas canela, catinga, ginga de saia O litoral se despinguela e rural Arranca a cangaia, junta o sertão com a praia Na raia, ninguém ataia, ninguém vai A mesma laia, debaixo da mesma paia Cada um pega seu pai, é bem fácil Acompanhar, é doce pra lá, é doce pra cá Não vai dar pra apanhar, só não vale pisar no pé Mulher, mulher, vem até fazer calo Macho, aperta, precata, no pé, ciscar mais que galo É pra rodar, mas que espalha, brasa, pião de mão Mais alto que bicho com asa, acolchando o pulmão Vou botar o som pra bombar, canção que sai desse lá Baracatu que vai de capa lá Bateando, jabum, bateu, balanço, ganda Vamos formar um batuque pro povo dançar Maracatu, do lado de lá Baracatu, do lado de lá Há muito tempo eu quis fazer algo rural, regional Algo que fosse do viver, que é seu calor nacional Não tem vergonha do que sou, arrasta o pé no quintal Diego não me acompanha na dança, então fala mal Não preciso cantar besteira pra ninguém se mover Cabra se mexe porque entende o amor que faz envolver Sou rapadura, chique, chico, amigo, muito prazer O meu melhor eu vim trazer antes de me ir embora, vou te dizer Não quero que saia ninguém sem ver meu batuque pesar Porque o meu maracatu é bom de dançar Não quero que saia ninguém sem ver meu batuque Science Agora eu vou te dizer Não quero que saia ninguém sem ver meu batuque Obrigado.